Começa agora, Arquicast, o seu podcast sobre arquitetura de TI. Fala Arquí, tudo 100% com você. Hoje nós vamos falar sobre técnicas, algumas técnicas eu vou dividir com você, sobre negociação, para você conseguir negociar melhor e gerir melhor os conflitos que acontecem em todas as companhias, independente do tamanho, sempre se há conflitos, não tem como, não é verdade? E olha só, esse aqui é um pedido de um dos membros da nossa comunidade do Arquí, vou deixar o link aqui na descrição deste conteúdo para você entrar lá também, é gratuito, tá? E você pode fazer pedidos de conteúdos, tem ali vagas de emprego, conteúdos gratuitos, o MDL que nós mantemos e muito mais, é uma comunidade muito legal, é uma rede social voltada para quem quer se tornar um arquiteto, para quem está buscando evoluir rápido na carreira técnica de TI. Bacana, então fica aí o convite para você clicar aqui no link depois desse conteúdo e conhecer um pouquinho lá do Arquí, e fazer o pedido do seu conteúdo também. Então, eu estou trazendo hoje aqui para você, 10 dicas para ajudar você a resolver conflitos, melhorar a sua negociação com as outras pessoas, porque afinal de contas, imagina o seguinte, talvez você seja um excelente técnico, e eu sofri bastante disso também no comecinho da minha carreira como arquiteto, eu já tinha bastante tempo como dev, e aí quando eu comecei como arquiteto, eu não conseguia negociar, eu não era muito bom com isso, de dialogar ali, mostrar a minha solução, colocar os meus pontos para as outras pessoas. Então, normalmente eu perdia nas discussões. Lá no comecinho da minha carreira, era bem difícil eu conseguir algum tipo de espaço. E as dicas que eu vou dividir com você hoje, vão ajudar você a efetivamente melhorar essa negociação, e vai fazer com que você tenha mais chances, não é? De você conseguir ter sucesso ali na negociação, puxando um pouquinho mais para o seu lado, para o lado da sua solução técnica. Beleza? A minha primeira dica é para você se manter calmo. Por que se manter calmo? Porque em conflitos, normalmente, as outras pessoas estão querendo defender o ponto delas. E é normal, tá? Nós somos seres meio competitivos por natureza, e o que acaba acontecendo é que nós não gostamos de perder. Ninguém gosta de perder, tá? E a outra pessoa tem ali o ponto de vista dela. Então, ela vai vir um pouquinho alterada, principalmente quando você colocar um ponto, estiver numa negociação de algo que tira ela da zona de conforto dela, tá? Então, é normal que as outras pessoas estejam mais estressadas, estejam mais nervosas. E quando você entra nessa linha de atacar também, né? Não se mantém calmo, o que acaba acontecendo? As outras pessoas colocam ali e entram no modo defesa e ataque. E aí vai ficar uma briga e ninguém vai ganhar nada com isso. Então, a melhor coisa de todas é começar pela calma. Mantenha a calma e se segura firme ali mesmo, que as outras pessoas estejam alteradas, nervosas. Mantenha a calma, tá? Esse é o primeiro ponto. Respira fundo e mantenha a calma. A minha segunda dica é que você entenda profundamente todos os pontos de vista de todas as outras pessoas envolvidas no conflito. E como uma dica extra, quando as pessoas estiverem falando pra você o ponto de vista delas, tome nota desse ponto, principalmente do ponto efetivo ali do conflito, tá? O ponto divergente. Esses pontos divergentes, é importante você entender quem tem, quem mais tem esse ponto divergente. Então, é muito importante você conhecer todos os pontos divergentes. Senão, você resolve um e quebra outro, né? Então, se tem, por exemplo, cinco pontos de vista diferentes, né? Cada um tem um ponto de vista ali, certamente os cinco vão conflitar entre si. E você vai precisar achar o meio termo entre esses cinco. Então, entender os pontos de vista, né? Em relação ao que se conflita naquela situação, é muito importante. É uma das primeiras coisas que você, né? Logo, depois de você entrar nessa discussão com muita calma, é entender os pontos. Tudo bem? Eu já convido você a anotar, tomar nota de todos os pontos. Isso vai ser mais importante lá pro finalzinho, pra uma dica extra que eu vou dar no finalzinho. Beleza? Bem, e a partir de agora, as dicas, elas são um pouco mais difíceis de você aplicar e utilizar, tá? A terceira dica nossa, ela é referente à comunicação. E essa é uma parada que é bem complicada. Por mais que você fale, não, eu me comunico bem. Todo mundo acha que se comunica bem. Mas o que acaba acontecendo? Quando a gente cai pra conversar com uma pessoa técnica, e se você também é técnico, perfeito, a comunicação vai fluir lindamente. Mas pega pra conversar com uma pessoa que não seja técnica. Poxa, aí complicou tudo, né? Porque você não vai conseguir falar, por exemplo, de orientação a objetos, de padrões, de ferramentas. Não de uma maneira tão técnica. Você vai precisar levar o nível de abstração um pouquinho mais pra cima, pra conseguir estabelecer uma comunicação que a outra pessoa consiga entender. Então aqui é importante você evitar jargões técnicos, né? Falar ali de coisas que seriam tipo DDD, TDD, ok? Ou falar de uma tecnologia muito específica, ou de um detalhe de uma tecnologia. Sempre tenta puxar a conversa mais pro alto nível. Principalmente quando não for com pessoas técnicas que você estiver discutindo. Tudo bem? E aí se você for conversar com uma pessoa de uma outra área técnica, que não tem necessariamente a ver com a tua, é importante também que você leve os pontos relacionados à tecnologia de uma forma que aquela pessoa consiga entender. Tudo bem? Então, por exemplo, se você for falar sobre segurança, é legal você pensar nos pontos referentes à segurança e falar sobre protocolos, por exemplo, HTTPS, sobre o ferramental de segurança, ou então sobre o risco que a solução vai sofrer no token de segurança, não é? Caso a solução não seja feita do jeito que você está trazendo. Ou então entender qual que é o ponto dessa pessoa de segurança que está colocando ali um contraponto dela, e tentar fazer um match com as outras partes, com o restante dos pontos de vista relacionados ao conflito. E olha, comunicação é algo muito complicado. Eu convido você a tentar falar mais ao invés de escrever quando você estiver se comunicando, principalmente em gestão de conflitos ou em negociações. Porque quando você escreve, você não passa sentimento nenhum. E tudo fala. Não é só a voz nossa quando nós estamos nos comunicando ou um texto que nós escrevemos. Não. Quando o tema é comunicação, tudo fala. Então, a forma como você escreve as palavras que você coloca em maiúsculo, negrito, sublinhado, exclamações, emojis, isso falando de escrito, né? E quando você estiver falando com alguém, a forma como você entona, se você está empolgado, se você está chateado e tudo mais, tudo isso você, essa energia, né? Nós transmitimos quando nós estamos nos comunicando. Então, se comunicar bem, não é só ser capaz de passar informação para outra pessoa, mas é também colocar a energia certa no que você está falando. Colocar mais, ser mais enfático em alguns pontos, ok? Tentar ser agradável, né? Criar a conexão com a outra pessoa no momento de comunicar. Porque sem a conexão, você está falando, a outra pessoa está pensando no filho, na filha, em qualquer outra coisa, menos do que você está falando. Então, criar essa conexão antes de começar a negociação é muito importante, tudo bem? A nossa quarta dica tem a ver diretamente com a comunicação também, mas no tocante a escutar. Antes de você levar o seu ponto, imagina que você já está num momento ali de conflito, tem várias pessoas discutindo, tentando colocar ali cada uma a defender o ponto dela. Se você está com o papel ali de resolver o conflito, e eu aconselho que você sempre esteja neste, nesta posição, porque essa é a posição que mais brilha, não é? Com o passar do tempo, mesmo que você não seja o líder, mesmo que você não tenha um papel ali que seja de resolução de conflitos, se você resolve um conflito, dois, três, quatro, sempre que tiver um problema, vão te colocar ali. E problemas é o que nos tira da zona de conforto e naturalmente nos colocam em evidência. E são as pessoas que estão em evidência, é que crescem, crescem mais rápido, tudo bem? Então, eu aconselho que você sempre esteja nesta posição de resolver conflitos. E para resolver conflitos, você precisa ser um bom ouvinte, precisa ouvir muito bem as outras pessoas. E não adianta nada você só ouvir e também estar ali sem conexão com aquela pessoa. Se a outra pessoa está brava, estressada, etc., e não se conectou com você, conecte-se você nela. Entenda os pontos dela, presta atenção, anota, tá bom? Tomar nota de tudo que essa pessoa está falando. Principalmente, né, nós falamos antes do que é o ponto, qual é o ponto daquela pessoa. Então, fica o convite de você primeiro anotar com quem você falou, as pessoas que você falou, anota, fulano, né? O formato de mapa mental funciona muito para isso. Então, coloca o nome da pessoa, né, qual foi o conflito, o nome da pessoa. Na frente, você coloca ali qual é o ponto de vista que ela está defendendo, tá? Depois, você coloca ali quais são as dores daquela pessoa. No ouvir aqui, né, anota em alto nível, não precisa descrever em detalhes, mas quais são as dores, o que está incomodando aquela pessoa, por que ela está defendendo aquele ponto dela, né? Então, coloca o porquê que ela está defendendo e o que está incomodando ela em função dos outros pontos de vista. Você já vai ter ali a pessoa, o ponto dela, os prós segundo ela e os contras segundo ela, tá bom? Então, isso já vai começar a te dar inteligência, você vai começar a ter dados para conseguir discutir e sair do outro lado com uma solução que agrade a todos ou que seja a melhor solução, pelo menos, para o grupo, né, em relação àquele conflito, tudo bem? E é que você está gostando desse conteúdo, caso positivo ou caso você tenha gostado da ideia de poder também colocar ali sugestões de conteúdo para a gente, fica o convite de você deixar um like para mim, independente da plataforma que você estiver ouvindo ou assistindo a este podcast, tá bom? Então, vamos lá para a segunda parte do nosso conteúdo. Arquicast, o seu podcast sobre arquitetura de TI. Bem, então, seguindo a nossa sequência, depois que você levantou todas as informações, entendeu os pontos, entendeu os prós, os contras, segundo o ponto de vista de cada um, é melhor, tá, como a nossa quinta dica, você focar no que tem de igual, no que tem de similar entre os pontos de vista. Tenta buscar o que tem de proximidade entre os pontos, ao invés de focar nos pontos de conflito, tá, porque isso só vai intensificar o conflito, onde você coloca mais energia, para onde você olha, né, é onde se coloca mais energia, e aí se você colocar nos pontos conflitantes, certamente vai ter mais discussão. Então é melhor você primeiro olhar para tudo que se tem ali em comum e focar as discussões no que se tem em comum, tudo bem? Principalmente com uma visão do objetivo final. Qual é o objetivo final? O que essa solução que nós estamos discutindo é objetiva, tá? A gente vai falar sobre isso no finalzinho, a nossa dica extra do finalzinho, já estou dando um spoiler dela, mas é importante que você levante esses pontos todos e foque principalmente no que se tem de comum, tá? No que todo mundo está buscando em comum, nos pontos positivos em comum, de todos os pontos de vista, tá bom? Se tiver um negativo também em comum, legal, tenta focar nisso. Isso vai diminuir o conflito, o atrito começa a ficar menor, porque vocês começam a discutir os pontos que são comuns, tá? Isso vai também afunilando um pouco a solução e tirando um pouco as distrações de coisas que são, né, de pontos de vista que são totalmente discrepantes, tá? É legal, lógico, que você não seja ali deselegante com as outras pessoas e falar não, esse ponto seu aqui é um lixo. Não interessa esse ponto seu pra gente. O que interessa são esses outros aqui que tem pontos em comum. Tem que ser sempre polido com todo mundo, tudo bem? A minha sexta dica é que você trabalhe com recursos visuais. Nós somos seres visuais. A gente gosta muito de ver diagramas, de ver PowerPoints, de ver desenhos na lousa, tá? Então, tenta desenhar as coisas, tenta, no momento que você estiver ali no conflito, de repente mostrar um desenho que você fez ou fazer um desenho enquanto você está ouvindo ali as pessoas também. Faz um rabisco que seja, tá? Isso vai fazer com que as pessoas também entendam melhor o problema e como solucionar, tá? Então, isso faz parte da comunicação também, mas se você fizer um desenho que represente todo mundo, né, que tem os pontos de todo mundo, pelo menos os pontos de preocupação em comum, tá? Da solução ou do problema o qual vocês estão discutindo, você também vai se sair muito melhor, tá? Primeiro pela autoridade que isso vai te trazer. Você está representando, né, está levando em um desenho, as pessoas vão te dar muito mais atenção, porque chama mais atenção quando você coloca um desenho na parada, né? Não é mais aquele negócio de só um falando e o outro falando e o outro falando. E são poucas as pessoas que tomam a iniciativa de desenhar. Se você tomar essa iniciativa, desenhar, certamente você vai puxar pra você a atenção. Isso já vai ajudar você também a ser a figura que resolve os conflitos. A minha sétima dica tem a ver com flexibilidade. É importante, principalmente você, que está resolvendo o conflito, ter flexibilidade. Abrir mão de alguns pontos, não de todos, não dos mais importantes, mas de alguns pontos. Porque isso, quando você é irredutível, não abre mão de ponto nenhum seu, a solução tem que ser exatamente como você colocou, o que vai acontecer? As outras pessoas também vão ser resistentes e dificilmente a sua solução vai ser a que vai ser aprovada. Agora, se você se demonstrar resiliente e abrir mão de alguns pontos, tá, da sua discussão, certamente você tem mais chances de conseguir levar a sua solução, o seu ponto pra frente. Se você só estiver ali como um intermediador, também é importante que você trabalhe a flexibilidade com as outras pessoas, falando, olha, gente, legal, ó, esse ponto aqui é bacana, esse também, ó, várias pessoas falaram desse, vamos considerar esse ponto. E esse aqui, ó, que quase ninguém falou, a gente podia deixar pra um segundo momento, não é? Então, vamos focar nesses pontos aqui, nesse, 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 pra nossa solução sair do outro lado com todo mundo, ou pelo menos com a maioria, né, concordando com a solução. Então, é, acaba sendo aí um, um ponto bem importante também, essa, essa flexibilidade sua, né, e também a sua capacidade de fazer com que essa discussão, com que esse problema tenha uma flexibilidade nos outros pontos de vista também, nas outras soluções ou nos, nas outras sugestões. Bacana? A minha próxima dica é que você mantenha o foco no problema e não nas pessoas. Nunca leve isso pro pessoal, pra gostos, ou pro que aquela pessoa, é, o jeito que ela é, algum tipo de característica daquela pessoa. Se você for por este lado, não vai dar certo, porque mudar uma pessoa é complicado, não é uma coisa simples. E, normalmente, não tem a ver com problema, não tem a ver com a crise. Ok? Mesmo que seja por causa de uma pessoa que exista um problema, vou dar um exemplo. Talvez o atraso tenha acontecido de um projeto, né? Você tá com um atraso do projeto, a gente precisa traçar um plano aqui pra sair do outro lado, colocar o projeto de novo nos trilhos e entregar na data. E, o problema aqui é que, sei lá, duas pessoas, talvez, estejam com um time diferente. Tá ali, demorando mais tempo pra, pra desenvolver, ou pra, enfim, executar as suas atividades ali. Então, elas estão com uma performance pior. Tá? Se você chegar colocando, olha, o conflito foi esse. A gente não conseguiu, não estamos conseguindo andar porque fulano está, né, com o desempenho muito ruim, abaixo do restante todo da equipe. Ou porque Beltrano não conhece tal tecnologia. Você tá colocando o holofote em uma pessoa e evidenciando um problema, uma característica, uma coisa que você não concorda com aquela pessoa. Ou talvez as outras pessoas estejam pontuando isso. Então, ao invés de colocar o foco na pessoa, a gente pode colocar o foco em outro aspecto que seria, por exemplo, o tempo de entrega. Tudo bem? Então, olha, gente, nós estamos com o tempo de entrega abaixo, ok? De algumas pessoas, de alguns profissionais. E o que nós podemos fazer pra que esse tempo de entrega seja melhorado, né, seja otimizado de forma a conseguir entregar mais rápido? De repente, aí você mudou, né, você já tem uma visão diferente, você está pensando no problema que nós temos, que é o tempo de entrega, né, o desempenho, e não necessariamente numa característica, a pessoa está chegando atrasada todo dia, a pessoa é problemática porque ela atrasa. Bom, vamos entender, deixa a própria pessoa colocar o ponto dela, tá, e entendendo isso é mais fácil que talvez a pessoa esteja passando por um momento complicado da vida pessoal dela, ou no próprio trabalho, não é? E não dá pra saber, é imprevisível, o ser humano, a gente não tem, né, visão ampla da vida das outras pessoas e também não faria sentido ter. E é por isso que isso é um problema, não dá pra gente entrar no pessoal, não dá pra focar no pessoal quando nós temos um problema da empresa, um problema corporativo. Então, o problema corporativo, ele se resolve em cima de ações, em cima de coisas que as pessoas fazem, em cima do que as pessoas deixaram de fazer, talvez, mas não colocando um ponto pessoal, ó, você deixou de fazer. Ó, pessoal, nós tivemos essa atividade que foi deixada de lado, que não foi executada, né, ah, por que que não foi executada? Legal, deixa as pessoas falarem, tá? Se você for por ataque pessoal, um abraço, a pessoa já entra no modo defesa e vai querer contra-atacar a qualquer custo, beleza? A nossa próxima dica é em relação à quantidade de opções. Se você tem poucas opções, cada pessoa tem um único ponto ou uma única forma de resolver aquele problema, dificilmente vai se ter ali um consenso em cima disso. É importante que se tenha duas, três, quatro soluções diferentes pra que todo mundo discuta e se chegue ali a melhor solução pra aquele conflito, pra aquele problema que está sendo encarado pela equipe. E aí é importante que você fez a lição, sua lição de casa e anotou os prós, contras, etc. Vai lá na frente num flip chart, numa lousa, né, e leva os pontos, olha, a gente colocou aqui, pra essa solução tem esses prós e esses contras e faz com que as pessoas vejam se todo mundo concorda com os prós e contras que você anotou, não é? E dessa forma você vai conseguir ir afunilando os problemas e vai chegar a uma solução muito mais rapidamente. E de novo, ter poucas opções é muito ruim, porque você certamente vai ser trucado algumas vezes ali e falar, pô, mas e se acontecer tal cenário, né, e se outra situação aqui diferente for ocorrer que você não pensou, né, traz ali de repente um cenário diferente, e se você não tiver respostas pra isso? Pode acontecer. Então, ter uma única opção é ruim, tá? Uma única opção te restringe muito em relação à solução de conflitos de qualquer natureza ou negociação, é sempre legal ter uma cartinha na manga. E a minha décima dica é a seguinte, pratique a empatia. Isso é muito importante. Por quê? Sem empatia, sem você se colocar no lugar do outro, e é isso que eu estou querendo dizer com empatia, tá? Se colocar no lugar da outra pessoa que está trazendo o ponto de vista dela, sentir as dores dela, entender as dores dela, lembre-se, cada pessoa, ela tem ali um universo de problemas, um universo de cobranças, que, por exemplo, uma pessoa de segurança, ela vai ter metas da área de segurança serem cumpridas, atingidas, colocadas pela empresa, tem cobranças em relação a coisas que estão indo mal na área dela, que ela precisa se preocupar, tem os pontos do líder, que tem os objetivos dele de crescimento e etc, e ele quer trabalhar isso com a equipe dele, e tem os pontos pessoais de cada um, todo mundo quer se desenvolver, todo mundo tem um plano de desenvolvimento, de carreira, etc, e está tentando colocar em prática, tá? Então, é um mapa de mundo diferente de cada pessoa e é bem complicado se você não trabalhar a empatia, entender profundamente a outra pessoa, se colocar no lugar da outra pessoa antes de você, por exemplo, fazer uma crítica. Esse processo de empatia, ele começa no primeiro contato que você tem com a outra pessoa, que é olhar nos olhos dela, beleza? Esse é o primeiro, é o primeiro ponto de conexão, é o primeiro ponto de empatia que nós conseguimos fazer. Então, nada de olhar para o chão, olhar para o teto, né? Olha nos olhos da pessoa, cumprimenta ela com sorriso, isso já vai começar a criar conexões, vai ajudar você de qualquer maneira, tá? A vender o seu ponto de vista ou então a negociar os demais pontos, então isso ajuda e ajuda muito na resolução de conflitos, tá? Crie essa conexão, tenha uma empatia legal, não com uma pessoa, mas com todas. Se você deixar uma de lado, aquela ali, ela vai ser uma detratora tua no futuro. Então, se conecte e tenha empatia com todos. Inclusive, tudo que nós falamos até agora, a parte de comunicação, de anotar o que as pessoas estão falando, tudo isso, no final das contas, tem um link diretamente com a empatia, tá? Com essa conexão que nós precisamos construir com as pessoas para que nós sejamos ouvidos também, tá? A partir do momento que você se conecta e tem ali uma boa conexão, não é uma conexão, né, problemática, que a outra pessoa está brava com você, não quer te ouvir, a partir do momento que tem uma boa conexão, as chances de resolução de problemas são grandes, tá bom? Então, esse trabalho de empatia, não coloque isso como um clichê, não considere isso como uma coisa de, pô, todo mundo fala, não, todo mundo fala, mas porque realmente é importante, assim como a comunicação, né, todo mundo acha que se comunica bem, parece que é batido, né, default em todo tipo de conversa, sempre que você fala ali de problemas que nós temos na equipe, sempre tem, problemas de comunicação, sempre tem, porque é difícil, por mais que a gente esteja falando aqui de coisas que são batidas, é difícil, tá bom? E é preciso, principalmente no momento de crise, de negociação, tá? trabalhar muito bem esses pontos. E a minha dica extra para este conteúdo é a seguinte, se você trabalha com a nossa metodologia, levanta requisitos de arquitetura, conhece variáveis arquiteturais, se você tem tudo isso nas mãos, então é legal você trabalhar com os principais requisitos, tá? Focar no objetivo da solução, entende o que é a solução, qual que é o grande objetivo dessa solução? Mais do que isso, olha um pouquinho para cima ainda, e quais são os objetivos da companhia? As metas da nossa companhia? O que a nossa companhia está buscando? Esse problema que a gente está discutindo aqui, para a nossa companhia, ele é grande, ele é médio ou ele é pequenininho? Faz sentido nós gastarmos todo um tempo ali de várias pessoas discutindo algo que é pequeno para a companhia? Se tem um baixo valor agregado, não vale a pena você ficar discutindo, agora se ele tem um alto valor agregado e vai fazer uma diferença muito grande para a companhia, aí é muito importante que se discuta muito, que se traga profundamente todos os prós, contras e tudo onde a gente vai ganhar com essa solução, tá? Uma vez que você tem os requisitos, como eu falei, se você ponderou e classificou, ordenou tudo bonitinho ali os seus requisitos, fica muito mais fácil, você fala, legal, o que a gente tem de mais importante na nossa companhia? Ah, é segurança, é manutenabilidade, não, não, é disponibilidade, tá bom. Então a gente olha para esses tópicos, né, em relação à discussão, tenta dar um foco maior nisso, olha, para a companhia e para esse problema que nós temos, esse ponto aqui é mais importante. Por que ele é mais importante? Se você fez todo o trabalho lá de trás, você vai ter na ponta da língua, porque se a gente ficar indisponível um minuto, a gente perde um milhão. Pronto, você tem a resposta na ponta da língua, né? E você consegue trabalhar isso com todo mundo, falar, gente, olha, de todos os pontos que a gente levantou aqui, tem esses aqui que são os mais importantes. Por que que esses são os mais importantes? Porque, olha, eu tenho um levantamento todo feito aqui e esses requisitos aqui, se a gente não atender eles, um abraço, né? A gente vai estar indo contra a estratégia da companhia e não vamos ter sucesso, então é melhor a gente focar aonde a gente vai ter sucesso, tá? Lembre-se de sempre formar um consenso com as pessoas, olhando para o mesmo horizonte, todo mundo tem que estar olhando para o mesmo horizonte, para os mesmos objetivos da companhia. Mas isso precisa ser conhecido por todos. E se as pessoas não conhecem ou não se lembram no calor do momento, você como uma pessoa que está resolvendo o conflito precisa trazer isso à tona, trazer ali os pontos que você, opa, peraí, isso aqui é importante, isso aqui é importante, isso aqui também. Então, trazer esses pontos que são importantes e o porquê que eles são importantes, o quanto eles impactam na companhia, é que vai fazer toda a diferença, tá? E isso sim vai fazer com que você resolva o conflito e não só resolva o conflito, mas resolva da melhor maneira possível, porque você está pensando na companhia, na estratégia da companhia e no bem de todos os envolvidos, de todas as equipes envolvidas. Beleza? E é que este aqui foi um conteúdo um pouquinho diferente dos outros, exatamente porque foi feito com base em um pedido de um dos nossos membros lá do Arc One VIP e eu espero que você tenha gostado. Se for o caso e você ainda não for inscrito aqui no meu canal, fica o convite de você se inscrever e ativar o sininho de notificações, isso se você estiver no YouTube, mas independente da plataforma que você estiver acompanhando, se inscreve ou me segue. Tenho certeza que você não vai se arrepender, porque eu trago conteúdos de arquitetura de TI com uma grande frequência. Bacana, Arc? Então eu vou ficando por aqui, um super abraço e até mais.